Fala pessoal, beleza? Meu nome é Leonardo, hoje eu vim falar sobre o Sinedrol, tá pessoal? Se você caiu nesse vídeo aqui, você quer saber se ele funciona, se ele vai te ajudar a emagrecer ou se ele é mais um produto aí de efeito sanfona, como tem vários aí no mercado. Pessoal, eu usei ele, o Sinedrol, durante 4 meses e eu vou falar pra vocês por que que tem várias pessoas tendo efeitos colaterais aí como diarreia, dor de cabeça, enxaqueca e por que que eu parei de usar o Sinedrol. Então fica comigo até o final desse vídeo que vai ser alguns minutinhos que eu vou te falar tudo que você precisa saber antes de comprar esse produto. Pessoal, vou contar pra vocês aqui como eu descobri, encontrei o Sinedrol, tá? Eu namoro tem 2 anos já e ganhei alguns quilinhos aí durante esses 2 anos você com certeza sabe se você já namorou, sabe que a gente descuida um pouco acaba ganhando alguns quilinhos e eu tava incomodado, pessoal, porque não tinha roupa que servia pra mim essa aqui mesmo não servia pra mim, camisa regata de jeito nenhum se você for mulher aí você sabe como é que é constrangedor, né? A gente não poder colocar uma sunga, como é no meu caso, ou um biquíni e eu fui atrás, pessoal. Procurei chás, métodos naturais aí, não encontrei. Eu mexendo na minha rede social, apareceu o Sinedrol num anúncio e eu fui procurar saber sobre o Sinedrol. Busquei em blogs e tal e, pessoal, vi gente caindo em golpes aí tendo esses efeitos colaterais que eu falei, como diarreia, enxaqueca e por que, pessoal? Porque tem várias pessoas caindo em golpes comprando em Mercado Livre, OLX, Facebook então, pessoal, não caiam nesses golpes, tá? Vou deixar na descrição aqui pra vocês o link oficial do site vou deixar também um kit recomendado aqui que você ganha frete grátis e ganha uma shakeira mas fica comigo até o final do vídeo, não saia deixa eu falar tudo que eu tenho pra falar pra vocês além desses golpes, tem gente que compra um potinho só e usa pra falar que se vai ver se o produto funciona mas não é bem assim, pessoal o seu corpo, ele precisa de um tempo de adaptação com o produto, tá? então, esse tempo dura em média 30 dias você vai começar a ver efeito como eu comigo foi a partir do segundo mês você pode ver um pouco antes ou um pouco depois mas tem esse prazo de adaptação, tá? até o fabricante indica o uso de 3, no mínimo 3 meses o tratamento de 3 meses e eu parei, pessoal, porque eu fui utilizando o produto ele tira a sua vontade de comer doce sabe a ansiedade, aquela... quando você come compulsivamente por ansiedade ele vai controlando isso você não vai comendo mais sem fome ele vai saciando muito a sua fome eu vou deixar aqui o link na descrição pra você ver mais informações sobre ele pra você tirar suas conclusões aqui também tem vários depoimentos, tá, pessoal? se você quiser ver mais depoimentos aí entra no site oficial e dá uma olhada mas eu tive bons resultados, pessoal eu emagreci 12 quilos foi os mesmos 12 quilos que eu ganhei durante os 2 anos aí então eu posso dizer sim que o Sinedrol funciona que ele vai te ajudar a emagrecer porém você tem que levar o tratamento à risca, tá? no mínimo 3 meses aí, tomando todo dia é uma cápsula de manhã e uma cápsula à noite ele tem o selo da Anvisa passou por todos os procedimentos aí do Ministério da Saúde então é isso aí, pessoal eu tô aqui só pra dar o meu depoimento mesmo espero que eu tenha te ajudado se eu te ajudei, deixa o like aí, tá? tô te fazendo esse vídeo de coração pra você porque eu sei quanto é ruim a gente se sentir desconfortável com o corpo então toma uma providência aí mesmo que não seja com produto mas fazendo uma caminhada melhorando um pouco a alimentação mas ele vai te ajudar muito nesse processo, tá? então vale a pena o investimento pra mim valeu muito, muito mesmo se tiver alguma dúvida, pessoal que eu não tenha tirado aqui deixa nos comentários aí que quando eu tiver um tempinho eu vou responder todo mundo, tá? e é isso aí, pessoal espero que eu tenha te ajudado valeu, hein?